Onça pegando o bezerro vivo ali, mas rapaz do céu, a sorte que o nosso companheiro tava passando na hora ali Conseguiu salvar o animal dele ali, dando grito e apita em cima da onça ali E ele conseguiu salvar o animal, mas rapaz, tem uns caboclo que chega na hora certa, hein Ali era questão de, questão ali de 30 segundos, aquela onça já tinha levado ele pra dentro daquele mato ali O caboclo ia passar com seu carro ali e não ia ver nada, só ia ver no outro dia ou na próxima vez que ele ia dar o rodeio no gado ali Ia ver que tava faltando um bezerro, a sorte que ele passou na hora, hein turma Infelizmente a onça ficou com fome, ela vai ter que agora correr atrás, é de uns catetos, de uma capivara Outro tipo de animal do próprio mato mesmo ali, porque o bezerro não deu certo O companheiro ali chegou a tempo e salvou o animal, né não turma O trem é desse modelo, quem lida na pecuária, ainda mais com a pecuária que tá meio suja, que tem um cerrado Ele corre esse risco aí direto, ainda mais quando tá perto de área indígena, né turma Que aí, aonde tem bastante onça ali, porque nesse cerrado de área indígena tem bastante cateto, né Então as onças ficam ali naquela região pra pegar os catetos E quando acha um bezerro, acha um carneiro, o tal da onça, ela gosta de um carneiro Quando ela pega um, turma, ela, enquanto ela não acaba com tudo ali dos carneiros ali, ela não vai embora E é desse modelo, hein turma, até o próximo vídeo, deixa o joinha Segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo Tchau, tchau